Isso, Felipe Isso, ar novinho, o menor, fica cheio de preguiça Não quer passar música por música, vai onde? Podcast é algo grande Aí que ele se amava, ela largou hoje Então vamo que vamo I need you to care for me I need you to want me to win I need to know where I'm headed Cause I know where I'm headed Felipe, só os melhores O brabo tem nós E o Tiago Gomes A defesa toda esse medo, o gaylan tá estourando Vou te apresentar meu mundo, mundo do funk Vou te apresentar meu mundo, meu papel Que que o dinheiro faz? Sexo, sexo, sexo É no baile, a novinha se perde Se não tiver na treta com os cria Ela tá no bico pagando o boquete Aí a mãe da novinha liga pro Iago e pergunta Iago, o que que você tá fazendo com a minha filha? O Iago Gomes responde assim ó A novinha ficou carente, tá fenomenal O Iago é mau, o Renan é mau Não quer saber da idade, sai tacando o pau Mas o Iago é mau, mas o Iago é mau Eu não quer saber da idade, sai tacando o pau Ei rapaziadinha TH pegou minha fala, TH pegou minha fala Desgraçada Vamos que vamos na humildade Ei rapaziadinha Mais um podcast, aquele pique Vamos começar, vamos começar Fala pra elas TH Não atrapalha o baile, não atrapalha Da vizinha reclamar, manda ela tomar no cu De fuder, lavar a louça Tom, 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 tom pra almeida Isso Podcast, Iago Gomes Hoje é dia de putaria e santinha ficar em casa É dia de putaria e santinha ficar em casa Faz nada de papinho doce comigo, o negócio é sério Nada de papinho doce comigo, o negócio é sério Iago Gomes Agora é contigo Bota tudo, bota tudo, bota tudo Bota tudo, bota tudo, bota tudo Bota tudo, bota tudo, bota tudo E aí por cá Fala pra elas olhar pra mim, conta assim que é você Quem não é você Hoje eu vou ser sua mulher E tu vai ser meu homem Hoje eu vou ser sua Só hoje tu vai ser meu homem Eu sento rebolando, chamando seu nome Sento, sento, rebolando pro Iago Gomes Sento, sento, rebolando, chamando seu nome Sento, sento, rebolando pro Iago Gomes Vou parar de pedir a luta da hora que o Didi fica puto, hein? Uma recaída com ele, eu não tô agastando Eu com raiva de mim mesma Ódio, errei de novo De novo, de novo Tu diz que eu sou um erro, mas se eu deixar tu quer rar toda hora Tu diz que eu sou um erro, mas se eu deixar tu quer rar toda hora Tu sente prazer quando eu senta, tu sente prazer quando eu goza Tu sente prazer quando eu tá, quando eu tá, quando eu tá, quando eu tá capiroca Tu sente prazer quando eu senta, tu sente prazer quando eu goza Tu sente prazer quando eu tá, quando eu tá, quando eu tá, quando eu tá capiroca Vem na DM do Twitter, logo essa hora Quem me dá esse é choro, quem me dá esse é choro, quem me dá esse é choro Puta cá, piroca, puta cá, piroca, puta cá, piroca Verso foda, acasalamento, várias formas de chamar o ato de gozar lá dentro Aí ela vem falar pra mim que é amor à primeira vista Vou me te meter o pau e depois largar na pista Eu vou me te largar o pau e depois largar na pista É mais salão que vem, deixa de simpatia, tô pensando em carnaval, só tô querendo putaria Puta, 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 puta É o magrinho, é o Gomes, caralho Para na pose, fica na pose, puta Para na pose, puta, 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 puta Quebrou, não quebrou, 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 meu pau Seraquinha malvada, seraquinha do mal 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 Não quebrou, quebrou, não quebrou, 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 não quebrou, quebrou, meu pau Não quebrou, quebrou, não quebrou, quebrou, não quebrou, quebrou, quebrou Vou parar de pedir a luta da hora que o DJ fica puto, hein? Viver no Iago Gomes Viver no Iago Gomes, toma piraca, toma piraca, toma piraca Ela é muito foguenta, muito cachorra, inovada ela senta depressa Vai novinha rebolando, vai novinha cadinteira aberta Me mania com gostinha tocando, vai novinha tu se entrega Toca avocado, 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 soca avocado, ela tira com a tela Toca avocado, 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 muito com esse cachorra Fala só avocado, toca avocado, ela soca avocado, ela tira com a tela PEMANI, 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 AGO COS EDA TOC Podcast 009, DJ Iago Gomes É o bonde do TNT, mané É o bonde do TNT Automaticamente, quando ela escuta O Iago Gomes, ela fica maluca Automaticamente, quando ela escuta O Iago Gomes, ela fica maluca Bota a mão no joelho E vai tremendo a bunda Vai tremendo a bunda Vai tremendo a bunda É o bonde do TNT Ela não precisa de play Porque já vive no automático Pensa que eu não sei Mas sou um tanto problemático Bem que eu avisei Essa cintura de elástico Merece replay E eu acho isso fantástico Já disse que amei Oh, novinha Eu quero te ver contente Não abandona o piro da gente Que no eu Confesso, tu tem moral Vinha aqui na favela Pra senta, pra senta, pra senta no... Ai, caralho, porra Porra, ele é foda Que você tá essa Viciada em piroca Caralho, foda, viado Porra, ele é foda Que você tá essa Viciada em piroca Ela é foda, porra Ela é foda, vai Que você tá essa Viciada em piroca Morde a fronha Pede tapa na hora da foda Ela é foda, ela é foda Vai, viciada em piroca Ai, caralho, porra Porra, olha a foda Que você tá essa Viciada em piroca Senta na piroca Sua gostosa do caralho Senta na piroca Sua gostosa do caralho Senta na piroca Sua gostosa do caralho Ai, caralho, porra Porra, olha a foda Que você tá essa Viciada em piroca Eu achava que o Diego Gomes fosse foda Mas ele não é foda Ele é muito foda Eu falei foda, não foi dizer Pode escutar a fala da amiga até esconde Porque sabe, tá ligado, que o brabo tem nome DJ é vulvão Pronto, não fala mais nada Vai se levar pra minha treta Foder, foder Vai se levar pra minha casa É tudo ao vivo, eu tô rimando Vai se levar pra minha treta Foder, foder Vai se levar pra minha casa Olha só Vou te dar só tapão na cara Te chamar de puto Tu vai me dar Antes, me chupa Me escuta Eu tá de parabéns Aí, tu mama bebe Tô lançando, eu tô rimando Pau de sujeito homem O técnico tá lançado Pô, e algo tome A vinha se excita E me excita Pode ser bolado A xeira é cara peca A vontade não é treta A vontade não é treta Era um pouquinho de cor E um pouco de buceta A vontade não é treta A vontade não é treta A vontade não é treta Era um pouquinho de cor E um pouco de buceta É de lei, pô Fazer três gols Fiz de música no Fantástico Só que aqui o ritmo é diferente Nós comem uma, comem duas, comem três E tem que ter música também no Fantástico Avisou Tadeu Schmidt que hoje eu quero música no Fantástico Já comi três, não satisfeito eu quero é quatro O bonde tá avançado, polêmico e problemático E aí, Iago Gomes, tá respeitando ninguém? Talibã tá avançado, polêmico e problemático Comendo Comendo o xereca faz Comendo Comendo o xereca faz Comendo Comendo o xereca faz O bonde tá avançado, polêmico e problemático Comendo Comendo o xereca faz Comendo Comendo o xereca faz Essa fofoca que tá rolando é que o bonde tá avançado Comendo, comendo o xereca faz Comendo, comendo o xereca faz Então é isso hein, essa daqui é só pra aquelas que vão curtir o carnaval Andando de lancha, mas não tira foto com o dono da lancha Aquele famoso velho da lancha Se quiser tirar foto comigo pode falar que eu sou o dono da lancha nessa porra DJ Iago Gomes, logo eu dando a lancha, tô fora da foto Que isso, vou ter que esplanar hein Se tu quer ir pra cabo frio de lancha andar Vai ter que me dar, vai ter que me dar Tu quer ir pra rir das roxas de jet e andar Vai ter que me dar, vai ter que me dar Quer beber do meu whisky e foto postar Vai ter que me dar, vai ter que me dar Quem anda na minha BMW porra, logo na BMW Vai ter que me dar, vai ter que me dar Vai ter, vai ter que me dar Vai ter, vai ter que me dar Vai ter, vai ter, vai ter que me dar Vai ter que me dar A saída da borra de nome é que tu quer passar Vai ter que me dar, vai ter que me dar Me chamou no WhatsApp, é fone certo que quer ganhar Vai ter que me dar, vai ter que me dar E a gogó não está tocando, já tá naquele clima Tudo ao vivo é tambosada, tambosada, tambosada Mano, daquele jeito, como ninguém viu Hoje tem festinha na casa do tio Rio Vai rolar uma ousadinha O Iago é o tio Rio Porque quem me viu mentiu Quem me viu mentiu É o gen, é o gen Vai rolar uma putaria na casa do tio Rio Quem me viu mentiu Quem me viu mentiu Vai rolar uma putaria na casa do tio Rio Quem me viu mentiu Quem me viu mentiu Então fica de quatro, vira bunda pra mim Então fica de quatro, vira bunda pra mim Quem tá mandando é o seu pai Quem tá mandando é o maneirinho Quem tá mandando é o seu pai Quem tá mandando é o maneirinho Vai rolar uma putaria na casa do tio Rio Quem me viu mentiu, quem me viu mentiu Tá rolando uma putaria na casa do tio Will Quem me viu mentiu, quem me viu mentiu É o Gen, é o Gen, é o Gen, é o Gen Salve, salve Iago Gomes, Felp 22, cacife clandestino É o Rap, é o Funk, só vitória no bagulho, tá ligado meu mano? Odiado pelos bicos, querido pelas cachorras Podcast 009, Iago Gomes o mais pesado nessa porra Vai moleque bom Meu pau endureceu no beijo que você me deu Até essa canção me lembra quando nós fudeu Fazer o que? É minha tchutchuquinha Me lembro de nós dois chapãs naquele ao acordar Eu cheio de tesão, tu cheio de vontade de me dar Fazer o que? É minha tchutchuquinha Que vontade de você, brota que é pra eu te ver Ai que vontade de sentir teu corpo Que vontade de você, brota que é pra eu te ver Faz aquele jeitinho que me deixa louco Que vontade de você, que vontade de você, que vontade de você Meu pau endureceu no beijo que você me deu Até sua canção me lembra quando nós fudeu Fazer o que? É minha tchutchuquinha Meu pau endureceu no beijo que você me deu Até sua canção me lembra quando nós fudeu Fazer o que? É minha tchutchuquinha Mas a branquinha eu tô comendo A pretinha eu tô comendo A alta eu tô comendo Eu só quero tacar dentro A baixinha eu tô comendo A magrinha eu tô comendo A gordinha eu tô comendo Eu só quero Mas a branquinha eu tô comendo, a pretinha eu tô comendo, a alta eu tô comendo, eu só quero tacar dentro, a baixinha eu tô comendo, a magrinha eu tô comendo, a gordinha eu tô comendo. Eu só quero tacar, 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 tacar dentro, eu só quero tacar, 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 tacar dentro, eu só quero tacar, tacar dentro, eu só quero tacar com essa terra. Eu acho que tu não acha que mete, mete, que ela acha que tu não acha que fode, fode, Yago Gomes falou que pode. Hoje é o dia delas, bateu prestou barba na parede do bote Aspadinha no chão No chão, no chão, no chão, no chão, no chão Aspadinha no chão Caralho, até me assustei Caralho, até me assustei Vamos parar de pedir alô toda hora que o DJ fica puto, hein? Pepeca, 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 pepeca no chão No chão, no chão, no chão, pepeca no chão No chão, no chão, pepeca no chão Eu preciso te ter Meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais beber E nem fumar maconha Com essa presença Me deu onda Você sorriso Me dá onda Você sentando, mozão Me deu onda Que vontade de fuder Caralho Iago gosta de você Ele te ama Ele te ama Ele te ama Iago gosta de você Ele te ama Ele te ama Ele te ama Ele te ama Eu achava que o de Tiago Gomes fosse foda Mas ele não é foda Ele é muito foda Oi, pode tá onde for Se chamar ela vai vim Pode vim de Itacoati Pode vim de Taipu Facim, 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 facim Tão dizendo por aí Iago é o rei dos contadinhos Oi, Iago Gomes Sem essa de amizade Não dá mais pro Iago ser seu amigo Você tá gostosa Peito dá com rabo lindo Não dá mais pro Iago ser seu amigo Você tá gostosa Peito dá com rabo lindo Oi, pode tá onde for Se chamar ela vai vim Pode vim de Itacoati Pode vim de Taipu Foi o Iago Gomes que falou Cuida bem de mim hoje Porque você não sabe Quem eu serei amanhã Tarde O moleque prodígio Já era de madrugada na favela DJ Iago Gomes Tranquilou na base Quando começou a cachorrar Pré-net Pré-net Dá mó briga na favela Com as mulher do contadinho A fiel pegou a manta A do pente pegou a lanche A fiel pegou a manta A do pente pegou a lanche Porra, para palhaçada Se não vai perder o prédio Tem sempre Uma piranha com a gente se amarrar As cachorras pra dar uma botada A novinha que brota do nada Querendo fuder no meio da madrugada Tem sempre Uma piranha com a gente se amarrar As cachorras pra dar uma botada A novinha que brota do nada Querendo fuder no meio da madrugada A novinha que brota do nada A novinha que brota do nada Querendo fuder no meio da madrugada Aí tu conhece bem o Iago Iago vai dormir com ela Balança o barraco dela Ninguém dorme na favela Vai ser o tal de pau na buceta Buceta no palo de pau na xereca Vai ser o tal de pau na buceta Buceta no palo de pau na xereca Vai ser o tal de pau na buceta Buceta no palo de pau na xereca Pré-net Pré-net Que elas bateram neurose com a minha dona Hoje elas brotou no baile e tudo chapadona Iago vai pegar a bola dessas novinha safadona Sequenceado Impuio Que novinha, sei a melhor da mamadinha Ela falou pro Iago Gomes que ela é fã em chupetinha Que novinha, sei a melhor da mamadinha Bota no giro de meiota, com outra mão nas graves neves Ela gosta do perigo, só se envolve com os quesete Patricinha trepa em cima ou no banco do carona Cuidado com seus pertence, que esse é o lugar da minha dona Esqueci o batom no carro, deu mó merda no outro dia Por purina no meu banco, ontem eu saí com uma palita Já mandei dar uma ducha na nave pra tirar o meu da reta Porque cheiro que não sai É cheiro de xereca Exibido na mulher, mas assim que eu fiz minha fama O terror de vacilão e brabo com ela na cama Exibido na mulher, mas assim que eu fiz minha fama O terror de vacilão e brabo com ela na cama Exibido na mulher, mas assim que eu fiz minha fama O terror de vacilão e brabo com ela na cama O terror de vacilão e brabo com ela na cama Perde de mulher Não Iago, não pode, tá frisando, sai Iago, daqui O que é lá? Perto de você eu só consigo gemer Eu tipo o Sheik da Zaraba E aí DJ Iago Gomes, tá tipo Sheik Feita, feita mulher, com aperta, aperta Feita, feita mulher, com aperta, aperta Quer conhecer, quer conhecer, prazer, Iago Gomes, pai do seu bebê Peita, peita mulher, o aperto, aperto Oi, peita, peita mulher, o aperto, aperto Oi, peita, peita mulher, o aperto, aperto Oi, peita, peita mulher, o aperto, aperto Aves a paela que hoje a gente tá mega Mega traficante, mega empresário Se ficou comigo, tu conhece, é um bancário Peita, peita mulher, o aperto, aperto Oi, peita, peita mulher, o aperto, aperto Oi, peita, peita mulher, o aperto, aperto Oi, peita, peita mulher, o aperto, aperto Mas o Iago tá com o contato dela no tel Iago Gomes com o contato dela no tel E tal, ligar pra ela e chamar ela pro moto Então tu pega o telefone, desbloqueia a tela Vai no seu contato e procura o número dela Vai ligar pra ela, vai ligar pra ela Hoje tem uma vontade de se envolver com ela Vai ligar pra ela, vai ligar pra ela Hoje tem uma vontade de se envolver com ela Mas o Iago tá com o contato dela no tel Iago tá com o contato dela no tel Pra você que tá soteirado dentro da palco, tira a vida O Iago tá chamando pra fazer uma paradinha Pode ser de noite, pode ser de dia, pode ir sozinha com a cola Iago com as amiguinha O neguinho do Itararé, tá comandando a orgia Se ligou, mulher? Toma surra de pau, surra de pica, toma surra de pau Quero ver tu abrir as pernas igual o bordão das maras Toma surra de pau, surra de pica, toma surra de pau Quero ver tu abrir as pernas igual o bordão das maras Toma surra de pau, surra de pica, toma surra de pau Toma surra de pau, toma surra de pau Na pica você, pica você, pica você desci Na pica você, pica você, pica você desci É fácil demais, na pica você pensa Pra você que tá solteira, doida, pago, tira a vida, o Iago Tá chamando pra fazer uma paradinha, paradinha, paradinha Me chama que tem, desliga e vem Eu vou sentar gostoso, te chamar de meu bem Não quero parar, você vai amar Mas te peço um favor, só não vale se apaixonar Assim tá bom, tá bom demais O pretinho é o bicho, tá tirando a minha paz Assim tá bom, tá bom demais O Iago Gomes tá tirando a minha paz Caramba, que isso? Caramba, que isso? Senta o gostosinho que ferrou meu compromisso Caramba, que isso? Caramba, que isso? Senta o gostosinho que ferrou meu compromisso A putaria tá aí É putaria porra, é putaria nessa porra Senta o gostoso É calcinho para o outro Era uma mina gostosa, tá foder gostoso É calcinha pro lado, e cueca pro outro É calcinha pro lado, e cueca pro outro Que era uma mina gostosa, pra fuder gostoso Era uma mina gostosa, então vai Tá putaria, tá aí, tá aí todo cá Tô pra tá lá no beco, tu vai ver uma mamada Tá pra tá lá no beco, tu vai ver uma mamada Tá aí todo canto, a putaria tá aí, tá aí todo canto Pra tá lá no beco, tu vai ver uma mamada Pra tá lá no beco, tu vai ver Iago que tá tocado, ó, respeita o pai Se for viver com a calcinha, mais claro da Calvin Klein Ou tu vai ver que eu, sou o menor delinquente Tu vai ver que eu, Iago Somo o dozinho delinquente que te pega de quatro Te pega de frente, aquele que tu rende Na frente dos parentes Tu vai ver que eu, sou o menor delinquente Tu vai ver que eu, sou o menor delinquente Que te pega de quatro, te pega de frente Aquele que tu rende Oi tu vai ver que eu sou o menor delinquente Tu vai ver que eu e o Iago Somos dois indelinquente que te pega de quatro Te pega de frente Aquele que tu rende na frente dos parentes Tu vai ver que eu sou o menor delinquente Tu vai ver que eu sou o menor delinquente Que te pega de quatro Te pega de frente Aquele que tu rende Na frente dos parentes Aonde você chegar e perguntar o nome de um DJ Eles vão falar Se perguntar qual é o melhor bala Eles também vão te falar Válido e algo bom Aí não tem jeito, tem que aceitar Porque não dá pra peitar Doze horas de tetel no pelo e na pele Dentro da suíte Doze horas de tetel no pelo e na pele Dentro da suíte Deverá nos trenta que hoje Tô tá fudido Deverá nos trenta que hoje Tô tá fudido Vai, vai sentando na pica Vai rebolando na pica Vai, vai sentando na pica Vai rebolando na pica Vai, vai sentando na pica De tudo não gozar Vai gozar na ciririca Vai, vai sentando na pica Vai rebolando na pica Iago, como está tocando Ela acha tudo de bom Impressionante o que ela faz com a bunda Quando escuta o som Iago, solta Só daquele pontinho que ela gosta aí Ela vai com a bunda Ela vai com a bunda A terceira loja tava mal Escuta o papo E o couro come Iago, come Sentam, sentam, sentam Rebolando E o couro come E o couro come Velho drag Dila de fila Produto bom Erva boa Quem gelata Pupila Não fui a fase de esportar a cocaine Nesse cara é quem Smith o é só no bens Mas tô na fase de fazer as dissens Se a família tá bem Meus irmãos também As esquinas me conhecem como Smith o é som Pelas ruas da minha área eu eternizo no som O razão de pelo bairro liberdade é tão bom Grana é fácil mas não vale o preço da prisão As esquinas me conhecem como Smith o é som O mano quer viver de caviar e chandão Fazer gol com as malas pra chegar em London Os dólar vira de patrão em Hong Kong Me lembro do tempo que remendava a vaiana Pistola na cara, abre o caixa e passa a grana Droga embalada igual presente de Troia Serol na coquenia, dose certa pra nóia Contando as de cem, sempre maquinado Se grana tem as vetias vem fácil Nós fiz além, bandido versátil Dinheiro sujo da esquina do pecado Pago o passaporte dessa puta Aposta alta se ela passa com o e-mail da pura Firma busca luto e muita fartura A comédia é cobrado se abaixa a fatura Eu sou filho do dono, eu me levanto do tombo Quero a coroa no trono, é poucas horas de sono Porque é nóis no comando e é na humilde o malandro Sempre correndo pelo certo em busca do sonho As esquinas me conhecem como Smith Wesson Pelas ruas da minha área eu eternizo no som Um rasante pelo bairro, liberdade é tão bom Grana é fácil mas não vale o preço da prisão As esquinas me conhecem como Smith Wesson O mano quer viver de caviar e chandão Fazer gol com as malas pra chegar em London Os dólares irá de patrão em Hong Kong Oh! Pocó bata cara de falar, perder as chia Na moral se tudo é mole eu você que conta pra geral Que eu perguntei tua prima e tua chia Otaio!